Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED Tropa Hoje eu vou trazer a dica pra vocês, galera, como eu prometi, né? Trazer pra vocês aí qual que é o melhor lugar que tem pra você farmar peças Pra você não ficar morrendo, tá, galera? Pra você que já tá cansado de ficar morrendo aí no início do servidor, né, galera? Aí você consegue 200, 300 peças Quando você tá vindo pra sua base, aí você simplesmente morre, tá? Ou então você tá farmando rua ali, alguém simplesmente vem e te mata, tá? Bom, galera, aqui na onde eu mostrei no mapa Eu tô com a conta do Russo, galera Tá lá na conta principal, tá, galera, que é do iPhone Eu tô fazendo com ela uma base Trap, tá, galera? Então eu tô aproveitando pra gravar um vídeozinho pra vocês também de Trap Então eu tô com a conta do Russo lá, tava construindo a Trap Então eu já coloquei na cama, galera, já doei pra essa conta aqui E eu vou dar liberação agora, eu vou lá e vou comprar um... Um negócio, uma pistola, né, galera, de chamar o Drop Pra poder chamar o Drop lá na base Trap, tá bom? Eu não posso chamar outra conta, galera, porque eu recarreguei somente nessa conta do Android, tá? Que é a conta secundária, beleza? Então eu só que eu já doei a cama lá, galera É só dar liberação aqui, só guardar o loot Vou dar liberação e vou nascer lá de novo Beleza, ó, Trap Já tem aqui a caminha Depois eu tenho que não pode esquecer de doar de volta a cama, né? Beleza, ó, já tava faltando madeira também, né Pra poder fabricar os spins Eu aproveitei e já coloquei pra craftar gabinete, né Chega aqui, destrava E pronto Já doar a cama logo, senão depois eu vou esquecer Beleza, agora eu vou só comprar aqui a pistolinha de chamar o Drop, né, galera? E aí já vamos deixar aqui Pra poder chamar o Drop na... Ó, já vem uma ananta aqui, curioso Não vai morrer não, né? Ah, tem uma rampa aqui, eu acho Vou quebrar essa rampa que ele morre Pronto Morreu Ah, engraçado, galera, que aparece quem que matou o cara, né, nos spins, ó Não sabia Eu não tinha reparado nisso ainda Eu tinha reparado no rastrador, né, galera? Quando você coloca o rastrador Aí mostra quem que... Quem que colocou o rastrador te mata, né? Ó, comprar a pistolinha E agora compra... Ah, não dá pra comprar os outros, galera Ó, 10 tickets à pistolinha 60 o negócio de chamar o Drop Mas esse negócio aqui não presta, galera Só vem sulfuro e carvão, se eu não me engano Quer dizer, sulfuro e ferro 600 de carvão, se eu não me engano Sem queimar ainda por cima Ah, mas enfim Tá bom, isso aqui só pra chamar a atenção Ninguém vai saber que tipo de drop que é Beleza, galera, agora Eu vou... Vou ir lá pro lugar, galera Onde eu falei pra vocês Que é o melhor lugar que tem pra você farmar a peça, tá? Que é, galera Aperto ali da... Da trade zone, tá? Vou resgatar aqui meu... Meu cutelinho, né? Dá um medo de resgatar, galera Porque é o seguinte Se eu resgatar Eu vou ganhar a vida extra, né? E se eu quiser jogar no servidor Eu vou acabar usando a minha vida extra Por causa de bobeira, né? Galera, que é o que sempre acontece, né? Talvez você não quer usar a sua vida extra Mas você acaba usando ali Sem querer, tá bom? Eu vou aproveitar aqui, galera Que eu já tô aqui É... E vou farmando aqui até lá na... Abandonete É, vou farmando aqui Vou indo daqui até abandonete Ver se eu não vou morrer, né, trofa? Mas com certeza já vou morrer No meio do caminho, galera Que esse aqui é... Ó, vocês podem ver Que aqui tá até farmado já, ó Olha aí, ó Deixa o cara invisível aqui, trofa Que isso? Que isso, mano? Olha isso Sol pro chapéu Chapéu e bastão mostrando Caraca, trofa É muito apelão, velho Olha isso, trofa Caraca, mano Quem que é esse cara? Olha, dá amizade ainda Será que é algum fã, trofa? Tomara que seja fã Se for fã Eu já pergunto lá Como é que faz pra ficar invisível Já fico logo invisível E já aposto pra todo mundo, galera Já trago pra vocês Como que fica invisível Daí o Leste Ou arruma o bug Ou acaba com o Leste de vez Ó o farmador de escravo Isso, bem Farma pro alpha Farma Ei, preguiçoso, safado Volta aqui Ah, agora você vai levar Uma chicotada, bem Toma Ó, duas engrenagens Vou usar pra fazer o planador depois Na verdade nem se eu vou jogar Servidor, galera Que é servidor padrão Então eu tô querendo jogar Iniciar um servidor mod É... Mod não Iniciar um servidor blood, tá? Ah, galera Falar em servidor mod É... Se vocês souberem de alguém que tiver Se vocês, né Algum de vocês tiver Algum servidor, galera Que seja... É... Vai abrir algum servidor solo Ou duo, tá, galera? É só avisar aqui, galera Coloca no comentário aí Que eu vou... Vou jogar no servidor, tá bom? Tô colocando um servidor mod pra jogar, galera Servidor solo ou duo, tá? Pra gravar Então vai ser insano, tá, tropa? Já deixei aqui, ó, galera A dica pra vocês, tá, tropa Iniciar o servidor Sempre já deixa ali Enquanto você farma a peça, galera Sempre deixa... É... A sua base queimando ferro É... Sulfur e carvão, tá? Isso depois você já ter Para a sua base pra ferro, tá bom? No caso, o jarvãozinho, tá, galera? Agora aqui, galera, ó A dica que eu dou pra vocês hoje É aqui, galera Exatamente nesse local É o melhor lugar que tem Pra você farmar a peça No início do servidor Sem morrer Ó, galera Você chega aqui Entra a trade zone E a... Nuclear, galera O mais perto possível Da trade zone, tá? Você vai fazer só um jarvãozinho aqui Você vai colocar... Vai bugar o gabinete aqui, galera No roof Vira ele Daí você consegue colocar o... O roof aqui, tá bom? Ó, tá muito perto Tem que colocar ele mais pra lá um pouquinho Tá uma moto passando aqui Barulhinha desgraçada Nem pra cair um tom Beleza Agora só vem aqui e desvira Pronto Agora coloca a portinha aqui É, aqui você já consegue É... Mexer com ele lá pro lado de fora, galera Esse aqui, galera É outro bug Que o Leste tinha que arrumar, tropa Mas não vai arrumar nunca, né? Jamais Que é Leste sendo o Leste Não é bem Não adianta É Leste de bugs Pronto Agora aqui, galera Você vai colocar só um quadradinho, tá? Vai fechar de quadradinho Deixar uma porta ali Que aqui, galera Você vai colocar... Pra que esse aqui? Pra você colocar sua moto Ou colocar baú, tá bom? Aqui você pode colocar uma porta Mas se não quiser também Não precisa colocar a porta não, tá? Não precisa Beleza Agora eu vou colocar os baúzinhos aqui É o certo, galera É você colocar o baú... Pelo menos uns dois baús grandes aqui dentro Aí você coloca bastante loot Bom, galera Agora a dica pra vocês, tá? O local onde você vai fazer um jarvãozinho Pra você colocar suas peças, tá? É ali, tá bom, galera? É o mais perto possível da Trade Zone Agora pra você farmar a peça, galera É nessa rua Eu vou mostrar aqui no mapa pra vocês Pra vocês não se perderem, tá bom? Vocês tem que farmar exatamente Neste local, galera Você vai farmar daqui Vai rodear E vai chegar perto da Trade Zone Na Trade Zone, galera Com certeza Você vai achar uma máscara Qualquer coisa Você vai achar Aqui, farmando essa rua, tá, galera? Perto da Trade Zone, tá? Então você vai farmar só nesse local, galera Você vai rodear, tá? Lembrando, galera Que você vai passar perto do posto de gasolina Da Gas Station Mas, galera Pelo amor de Deus Não faça isso Chegou na esquina ali, ó Da Gas Station Não vai na Gas Station, galera Não vai Se você for na Gas Station Você vai morrer, bem? Sempre tem alguém lá triturando as coisas Ou sempre tem alguém Que fez uma basezinha Um jarvazinho Só pra ficar cuidando Alguém que vai lá Pra triturar as coisas, tá bom? Pra poder matar e pegar o loot Ó, vocês podem ver, galera Só rodeando essa rua aqui Eu consegui 200 e poucas peças 300 e poucas E agora eu vou fazer o que, galera? Eu vou ir lá na Trade Zone Pra farmar Pra triturar as coisas, tá? Se você não tiver máscara, galera Você consegue entrar na Trade Zone Normalmente, tá? Vou trazer a dica pra vocês também aqui No local que você fica do lado Do... Do triturador Sem morrer por radiação, tá bom? Vocês podem ver aqui Que eu tô tomando radiação, tá, galera? Porque eu não achei uma máscara É falta de sorte também, galera Mas a maioria das vezes E 90% das vezes Você consegue sim Achar uma máscara aí Nesses baús Ou nesses galões, né, galera? Até que você consegue Rudear lá o local, tá bom? Aqui, galera Bem nesse cantinho, ó Tá vendo? Aqui você já fica fora da Trade Zone Tá? Então aqui você consegue Recuperar a sua vida, tá, galera? Diminuir aí, né? A sua radiação, beleza? Então é só você ficar bem quietinho Naquele cantinho aqui, ó E pronto Aí acabou a radiação Você corre lá Pega o seu loot Que tá triturando E coloca mais, tá? Aí você fica sempre ali cuidando E agora, galera Vamos lá voltar Guardar o loot, tá, galera? Então você não vai perder nada, galera Antes de você sair da Trade Zone Sempre olha o repórter, tá bom? Então, galera Você vai ficar só fazendo isso Você vai só rodear, ó E também O loot que você consegue Triturando, galera No caso, o ferro Você já usa pra você Pra você poder upar O seu javãozinho aqui, tá bom? Então você não precisa trazer loot Na sua base Você não precisa colocar a forja aqui Você somente Vai guardar as peças Vocês têm uma ideia, galera? Já tem 1.160 peças, galera Olha isso Dá pra me comprar até a forja Se eu quiser, né? A forja é 1.500, né? Se eu não me engano Vamos dar liberação aqui agora, galera Colocar as coisas pra fabricar, né? E já levar o... Então, o que que tá o Raidão aí? Tá caindo decay? Será alguma coisa? Ah, não Só que dormir lá na... O saco dormido Eu coloquei do lado Da base trap lá, galera Beleza, agora... Ó, bastante ferro já queimado Agora já vamos upar logo essa fundação Bom, galera Eu vou acabar jogando um servidor É... O servidor blog, tá? Eu tenho muita vontade De fazer o teste no servidor blog, tá? Então, em breve Vocês vão começar a ver Vídeo aí do Alpha jogando Servidor blog, tá? Eu sempre joguei Servidor padrão, tá, galera? Sempre gostei Servidor padrão Nunca gostei de jogar Outro tipo de servidor Vou levar ferro ali também Lá pra base trap Porque tá precisando lá Que os caras tá querendo raidar lá Então eu já vou upar logo As coisas lá, tá bom? E agora aqui, galera Já vamos aprender Nossa bomba óleo, né, bem? Cadê as peças? Tá aqui Aprendi a bomba óleo, galera Já vamos começar Aqueles raidzinhos insano, né, bem? No início do servidor, galera Então eu vou trazer A truça de dica pra vocês hoje, galera Do melhor local que tem Pra você farmar peça, tá, galera? Sem ficar morrendo, tá? Então é por isso Que o Alpha consegue muita peça No início do servidor, galera E não fica morrendo, tá? Por isso que ninguém me mata Pega minhas peças Essas coisas, tá bom? Então eu sempre escolho Um local, galera Pra poder farmar peça, tá? Às vezes eu farmo aqui Perto da rua, galera Mas se o servidor Quando o servidor tá vazio Tá, tem no máximo 40, 50 pessoas no servidor Se o servidor tiver lotado, galera Tiver cheio de gente Não tem outro jeito, galera Você tem que farmar rua Lá perto da tradezone, tá? Então você vai ficar Rudeando a tradezone ali Farmando E você vai voltar E vai triturar as coisas Na tradezone Que na tradezone Você sabe que você não morre E aí você já faz Já guarda tudo No seu jarvãozinho, tá bom? E aí o ferro Que sobrou da sua No caso do seu loot Que você triturou Você já aproveita E já upa O seu jarvãozinho E depois, galera Você pega o ferro E coloca pra craftar Mesa de esquema Essas coisas E aí você consegue Dar a liberação Como eu fiz aqui Como vocês viram Sem ficar morrendo, tá bom? Bom, galera Agora aqui Vou explicar pra você Como é que você Transporta as suas coisas Sem você morrer, tá bom? Sem você perder suas coisas As peças, ó Você coloca pra craftar A fogueirinha, né, trol? Pra poder fabricar Não perder a A madeira E não ficar fabricando a mesa Aí depois você coloca Pra craftar a mesa, tá? E o resto do ferro Você coloca pra craftar a cadeada Então você dá a liberação E nasce na sua base de novo E guarda o seu loot, beleza? Então essa é a dica, valeu!